Bom dia, boa tarde, boa noite Rodofan. O que era mais? Hoje vocês vão assistir um vídeo do trecho entre Caracaraí, que é o município de Roraima, até a Vila Novo Paraíso, que também faz parte do município de Caracaraí. São 120 quilômetros, que você vai acompanhar por inteiro, até a nossa chegada lá no ponto de parada do nosso almoço, que é o restaurante Dois Irmãos, na Vila Novo Paraíso. Você que curte vídeo da estrada, esse vídeo você vai gostar bastante, beleza? Vai ser um vídeo de uma hora e pouco de duração, só mostrando a estrada do nosso estado de Roraima, beleza? Deus abençoe a tua vida, abençoe a vida da tua família. Até a próxima Rodofan. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Subtra Divina Coelho Troca Vida Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, Rodolfan. Olha eu de volta aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo todo. É sinal que você curte rodoviário. Então, agora só deixa aquele joinha, compartilha o nosso vídeo e se inscreva no canal. Beleza? Inscreva-se para poder ajudar o nosso canal a crescer Deus abençoe a tua vida e abençoe a vida da tua família Até a próxima Rodofão!